Aixa já fazendo a secagem, bem mais calma, bem mais tranquila. Está tranquila porque o banhista e o tosador é muito tranquilo, né? Se fosse assustado, a cachorra iria fazer um espelhamento cruzado, ficar assustado também. Então a experiência e o treinamento que ele tem, ajuda muito no primeiro banho. Eu vou entrar lá e vou também reforçar o comportamento da experiência, utilizando o Kong rechado. Se ela pegar, é um sinal que ela está segura. Está segura. Ignoro. Tiro. 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 Tiro até o banho. Tiro. Tiro até o banho. E aí